Oi Brasil, eu acabei de acordar e eu preciso pedir desculpa pra vocês, eu preciso desabafar Eu preciso falar com a galera desse canal aqui e pedir mil perdões, mil desculpas Eu nunca realmente devia ter feito isso Aqui nesse canal eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto que eu posso ser eu mesmo Tem pouca gente Mas eu sinto que aqui eu posso ser eu mesmo, de verdade Sem tentar agradar ninguém E aqui tem mais gente mais velha também, né? Que não tem muita criança e tudo mais Bom, vocês não devem estar entendendo nada, né? Por que eu estou começando o vídeo desse jeito Mas é o seguinte, desde que a Manoela saiu lá do outro canal Eu venho tentando manter aquele canal vivo, manter a chama acesa É, manter os conteúdos, né? Mas é, a verdade é que eu não estou feliz A verdade é que desde que aquele canal se tornou Família Antelo Está praticamente luando o vídeo sozinho, né? É, minha família não tem obrigação nenhuma de me ajudar Até porque o sonho é meu, né? E eu não tenho obrigação de querer me ajudar É uma coisa que cada um tem tua vida, tem tuas coisas pra fazer A Vênia tem as coisas dela A minha mãe fez coisas dela Eu sei que eu sempre posso contar com a minha mãe também Eu sei que eu sempre posso contar com todo mundo, na real Mas a verdade é que a gente tem que ser dito A verdade é que o sonho mesmo é meu Eu parei pra pensar muito e é a mais pura verdade Eu não posso cobrar que ninguém apareça, que ninguém participe Porque o sonho é meu O sonho é da arte, o sonho de fazer conteúdo Pra internet é meu É... E por o sonho ser meu Eu que tenho que correr atrás Eu que tenho que lutar Eu que tenho que... E o que que aconteceu nesse tempo? A Manuela saiu do canal A gente mudou o nome do canal pra Família Antelo Com o propósito, né? De a gente continuar fazendo lá o conteúdo Mas é que na verdade Só eu que tenho que fazer o conteúdo E eu que tava fazendo E eu sempre tava fazendo sozinho os vídeos e tal E a verdade é que eu não tô aguentando mais Eu não tô suportando mais os comentários Perguntando cadê a Manuela, cadê a Manuela Eu não tô suportando mais de verdade Pra você pode parecer uma coisa boba Mas eu vou falar por cima do avião mesmo Pra você pode parecer uma coisa boba Mas pra mim tem me abalado muito Muito Pra mim tem me abalado de verdade Cadê a Manuela? Cadê a Manuela? Cadê a Manuela? Saudade de vídeo da Manuela Sabe o que é que eu me sinto? Parece que eu nunca servi pra nada no canal Tá ligado? Eu não tô falando pra vocês não, tá gente? O público desse canal aqui eu sei que tá aqui Porque eu gosto do Luan Tô falando do público de lá Eu tô desabafando com vocês aqui Sobre o outro canal Tá bom? Só pra você entender Então é por isso que eu tô de volta Eu tô de volta aqui pro VDC De onde eu nunca devia ter saído Aqui eu posso ser o mesmo Livre, sabe? Aqui eu posso xingar Sem ninguém falar É, tem criança Vendo Aqui eu posso ser o mesmo, tá ligado? Posso filmar aqui deitado Seis horas da manhã Bêbado no chão Vocês não me julgam Não tem Aqui a galera é um pouco mais velha Então eu posso ser mais eu mesmo aqui, tá ligado? Naquele canal eu tô tendo que meio que às vezes eu sinto que eu tô sendo um personagem lá Mas eu tô cansado, mano Eu tô cansado Tem uma hora que a gente canse Eu tô cansado de tentar fazer a chama De lá ficar acesa Luan, mas é um canal de um milhão e pouco de inscritos Cara, eu tô cagando pra números Que que adianta? Um milhão e pouco de inscritos Se um milhão e pouco de pessoas praticamente só estavam lá A gente pode perceber que pela Manuela, né? Foi a Manuela sair O canal perdeu 15 mil inscritos Foi a Manuela sair Eu tentar começar a fazer um conteúdo novo Agradar o público Que eu achava que gostava muito Da família toda De mim também Mas parece que não foi o suficiente Ninguém tá mais assistindo Tá dando mil visualizações Então eu vou Desculpa pra vocês E dizer que eu nunca devia ter saído daqui O VDC é minha casa O VDC que tá a minha história O VDC que eu me sinto mais feliz gravando A real é essa, tá ligado? A real é essa, mano Aqui eu me sinto feliz Aqui eu não preciso botar filtro nenhum No que eu vou dizer Eu posso ser o mesmo aqui, tá ligado? É que eu sinto que eu tô falando Com quem quer me ver, tá ligado? Eu me sinto melhor aqui no VDC ainda Do que no meu próprio Instagram Do que no meu próprio Instagram Olha que loucura isso O Instagram é meu O meu perfil Mas eu me sinto que eu posso ser muito mais eu mesmo Aqui no VDC Do que lá no meu Instagram Porque no meu Instagram Ainda tem gente idiota Que nem me segue Procura o Instagram da Manuela Não acha? Aí vai lá no meu No meu direct Cadê a Manuela? Tá sem Insta? Aí eu vou clicar no perfil da pessoa A pessoa nem me segue Olha que foda isso, mano Então eu tô cansado, mano Eu tô cansado Das pessoas não entenderem Eu sei que é criança Às vezes é criança Mas de coração, VDC De coração Meus peixes Pra vocês eu posso falar Eu já tô sem Eu tô sem paciência total já Pra criancinha Não consigo mais Na moral Não consigo mais Ter paciência Ah, Luana Você Pô, você foi um grande influenciador infantil Fui, cara Há oito anos atrás Sete anos atrás Vinte Dezenove, dezoito Dezessete Dezesseis Quinze Quatorze 2014 A gente fazia vídeo pra criança Seis, sete anos atrás A galera que tinha dez anos Quando assistia Tem dezessete anos Já hoje A galera que tinha nove aninhos Quando assistia Já tem dezesseis anos Hoje Então me desculpa Não é criança Enchendo o saco mais E eu já não me proponho A fazer vídeo pra criança Há muito tempo Vocês podem ver aqui no VDC No VDC Tem palavrão Aparece a gente bebendo Aqui Bebida alcoólica Isso não é vídeo pra criança Pra vocês verem a diferença O YouTube Tira comentários De canais Pra criança Lá o Família Antelo Tá sem poder comentar O YouTube tirou Aqui no VDC Você pode comentar Porque até o YouTube Entende que o VDC Não é canal pra criança Entendeu? O VDC é um canal Pra todas as idades Assistirem ali Mas eu recomendo De doze anos pra cima Porque aqui aparece Bebida alcoólica Aqui aparece Piadas de duplo sentido Aqui tem um palavrão Outro de vez em quando Então eu não posso Ficar me privando Eu sou um homem De trinta e dois anos Eu não posso Ficar mais me privando Do que eu Quero ser eu mesmo Tá ligado Eu preciso ser eu mesmo E lá naquele canal Eu não posso Ser eu mesmo Infelizmente Lá ainda tem muita criança Que quer saber de Manuela Que eu não sei O que eu tô fazendo mais Então eu Tô voltando Pra VDC Tô voltando pra cá Eu nunca devia ter saído daqui Aqui tem pouquinha gente Que assiste ainda Caraca Mas eu tenho certeza Que essas pouquinhas pessoas Que estão aqui Elas gostam de mim De verdade Tá ligado Eu sinto um amor Por esse canal Que vocês não estão ligados Eu sinto um amor Incrível por esse canal Aqui Nossa mano Eu gosto muito Desse canal aqui Por que que eu parei De postar aqui Tem um mês Que eu não posto aqui Mais de um mês Eu nunca devia ter saído daqui Cara VDC Eu me sinto Que eu posso Sabe Ah galera Eu posso ser eu mesmo E ninguém tá me julgando Ninguém tá pensando Ah cadê a Manu Ah mano Eu tô de saco cheio Na moral E eu sei que eu posso Desabafar isso com vocês Tá ligado Eu sei que só vai ter comentário Aqui falando Porque eu conheço O público Eu conheço A minha galera do VDC Que comentam Eu garanto Que só vai ter comentário aqui Isso A gente te entende E tal Eu sei mano Que vocês são foda Nesse canal aqui Vocês são foda Não que lá no outro Família Antelo Ninguém seja foda não Mas é que Vocês entenderam É que aqui Eu me sinto melhor mesmo De ser eu mesmo Lá parece que eu sou Um intruso Que eu não devia estar lá O pessoal fala Ah o canal da Manu Virou o canal do Luan Nunca foi o canal da Manu Nunca foi o canal Da Manuela Sempre foi o canal Família Antelo Só tinha o nome Manuela Quem fazia tudo por trás Era a família Manuela só sentava E gravava Tá ligado Mas a criança O adolescente Ele tem muito aquela coisa Da imagem do ídolo Aí as pessoas falam Cadê a Manu O canal é dela Eu entendo Criança Eu já fui criança Já tive essa mente Boba Mas eu não posso fazer nada Eu não consigo Fazer vídeo pra criança Eu não consigo Ser um Lucas Neto Da vida Que o cara tá lá Tá na cara Que o maluco não gosta Daquilo E ele faz Porque o dinheiro Fala mais alto Tá na cara Tanto que no começo Ele falava mal de criança Pega a história Do Lucas Neto Lá no passado Eu não consigo ser assim Mano Eu fazia vídeo pra criança Sete anos atrás Aquilo me fazia feliz Mas eu evolui Como um homem Como pessoa E eu não tenho mais paciência Desculpa Eu não tenho mais paciência Real Pra fazer vídeos Com uma linguagem Pra adolescente Pra criança Fala aí galerinha Tama aqui Pá Hoje eu vou fazer um vídeo Reagindo As piscinas As maiores piscinas Do mundo Hoje eu vou ver aqui As conversinhas Do Uber Engraçadas Eu não consigo mano Desculpa Porque eu gosto Na moral de fazer É minha música E os meus vlogs Do cotidiano Isso que me encanta Então Se o Luanovitch Não tá fazendo O que o Luanovitch É feliz em fazer Eu não consigo fazer Por muito tempo Tá ligado Já tive minha vibe Dos desafios Na rua De zoar De meter a cabeça Aqui no vaso Eu sou bobão Eu sou palhação Eu gosto de fazer humor Entretenimento No geral Mas o que me encanta Mesmo É cantar É fazer os vlogs Do meu cotidiano É interagir Com a câmera Do jeito que eu me sinta bem Eu não consigo Ser um personagem Cara Quem é personagem A máscara cai Com o tempo Então esse é o desabafo Resumindo O desabafo Pra você que não entendeu Ainda até agora Por que eu tô desabafando Porque eu tô cansado Das pessoas Lá naquele outro canal Não estarem Meio que nem aí Pra mim Tá ligado Tem 20 comentários Legal Falando Assista todos os seus vídeos Te amo Mas aí quando vem Um, dois comentários Cadê a Manuela? Preferia quando ela tava Saudade do vídeo dela Isso me Me deixa muito mal Me deixa muito mal Então eu vou voltar Pro VDC De onde eu nunca Tivem saído Aquele canal Eu não tô conseguindo Manter a chama dele viva Eu não tô conseguindo Dar essa luta Sozinha Porque eu tô lutando Sozinho Tá ligado? Eu tô lutando sozinho A minha irmã Ela não tem obrigação De gravar Não é o sonho dela Eu entendo ela É o meu sonho E o meu sonho Eu tenho que lutar Por mim mesmo O sonho de Ser um youtuber maior De crescer Então eu não culpo Ninguém da minha família Antela não Tá ligado? O sonho é meu Eu que tenho que ir lá É fazer Eu que tenho que fazer Não adianta Só que o público Não entende O público fica Ah, é família Antela Mas só o Luan que aparece Tá ligado? Às vezes até aqui no VDC É vida de casal Mas só o Luan aparece Porque na verdade, gente O sonho é meu, cara Ninguém tem obrigação De lutar pelo sonho Que é meu O sonho é meu, pô Eu que tenho que aparecer mesmo Eu que pego Eu tomo a iniciativa De fazer tudo Sempre foi assim Desde que a Manuela Era pequenininha Sempre fui eu que falei E aí, pô Vamos lá Vamos gravar Vamos fazer Entendeu? Sempre o sonho Sempre foi meu Então eu não posso ficar Dependendo da minha família Da família Antela Querer fazer alguma coisa Tomar iniciativa Porque não toma A real é que não toma Eu que tenho que sempre fazer mesmo Então é isso Vou ficar aqui no VDC De onde eu nunca devia ter saído E muito obrigado Essa aqui é a minha casa Eu não posso sair daqui mais O VDC é minha casa Aqui tá tudo a minha história E eu não vou sair mais daqui Falou? Falou E aí E aí E aí E aí